Ficou bacana. Bom, agora vamos contar aquela história, né? Daquele candidato que você prendeu ele, né, mano? O cara aí deu trabalho, hein, mano? É, como foi primeiro, vem lá do princípio. Bom, vamos lá, vamos pegar do começo. Nessa época eu tava na segunda companhia, trabalhava eu e o França, oitenta e nove milhão. Infelizmente morreu e infartou, né? Que Deus tem bom lugar. Aí caiu o indivíduo armado num bar. E o bar tava tendo um pagode. À noite. Ixi, mano. À noite. Aí já duas viaturas. Como é que você se cade, mano? Duas viaturas, ó, tamo no apoio. Aí chegamos em três viaturas, uns trinta caras no bar. E o cara com a característica que tava armado, tava lá, né? Que foi passada a característica e tal. Aí para o pagode, né, meu? Isso aí faz muito tempo, então já era outra ideia, né? Para o pagode, já fala que aquele é diferenciado do que é hoje, né? Como a gente fazia antigamente. E gerar todo mundo, mas nós chamamos arma. Beleza. Aí começou, não, aqui só tem trabalhador. Vocês vieram aqui porque nós estamos morando nesse prédio abandonado, que não sei o quê. E vocês estão discriminando a gente. Aí vai tomar no cu, vai isso, vai aquilo. E começa o voo a tijolada, velho. E voo a tijolada, mano. Porque o bar era do lado do prédio que eles tinham invadido. Peraí, os caras não tinham dinheiro para ter uma moradia. Mas tinha para fazer pagode e não baixaram. E tomaram cachaça. Que estranho, né? Aí começa. Aí começa. Ele já falou o negócio de invadir o prédio. Eu acho que eu já sei quem é. Acho que o meu é suspeita. Mas vamos chegar lá. Aí começa a pedrada e paulada. Aí o couro comendo. Eu sei que o fã só tomou uma pedrada na cara, mano. Ficou desse tamanho, velho. Puta que pariu, mano. Eu tomei uma pedrada aqui no braço, né, meu? O braço ficou bem no cotovelo, ficou desse tamanho. Mas aí, meu. Uso da força, né? Uso da força. Aí pede apoio. Corro nesse povo. Conseguimos conduzir para o DP... Três, cara. Três, cara. Um deles... Um era... Putz, mano. O cara está... Quando eu peguei, eu falei de seu coenso, estava com a matéria dela. Eu perdi um. Um chamava Tiago. Outro tinha meu nome, chamava Luciano. Outro chamava Guilherme Boulos. Meu Deus! Farem as máquinas! Farem! Que indivíduo! É, é, é. Eu diria que... Naquela época, dezoito... Isso foi, ó. Foi o que ano? Começo de dois mil e seis. Dezoito anos atrás. Esse cara já está invadindo o prédio do povo aí. Já estava invadindo aí, né, meu? O que eu estou falando aqui... Tem BOPC a respeito. Tem documento, tem documento. Não é com essa feada, não, tá? Não, tem documento. Ah, se algum militante de esquerda... Vamos processar esse cara. Não, tem documento a respeito, meu amigão. Eu vi o documento. Tem BOPC. BILU mandou a foto pra mim. Eu vi o documento. Tem BOPC a respeito. Inclusive tem reportagem. Tem reportagem. Eles foram indiciados por lesão corporal, desacato e desobediência. Vagabundo. Desobediência. E ele era novo na época, né? Ele era bem novo. Porque ele é bem... Não, ele sempre foi... Agora, é legal. Sempre foi um maconheiro. Eu acho legal, né? Um cara desse incentivar o povo, né? Ele é líder do MTST, né? Tem uma liderança lá, enfim. Eu acho legal ele incentivar o povo invadir obra... Ou melhor, prédio abandonado, casa abandonada... Quando os pais dele são cardiologistas renomados, né? E ele mora muito bem. Mora muito bem. Muito, muito bem. Que bacana, né? Eu queria muito que ele mostrasse a carteira de trabalho dele pra ver quantos registros tem. Não, o cara infarta, mano. Faz isso não. Jogar uma carteira de trabalho de cima dele, acho que ele infarta, mano. Ele infarta, mano. Então, quer dizer... Aí o cara tá aí agora... Primeiro fala... Ele vai numa entrevista lá e fala que ele é a favor da liberação das drogas. Agora já mudou. Mudou, mudou, mudou. Não é mais. Não é mais. Mas tá gravado. A internet não deixa passar batido. O Freixo também muda. Não, chega em época de que o PENES mudam, né? Eles mudam. Então, você que é esquerdista, você que é nóia, que confia nesses caras, saibam que a maior parte da população não quer que seja liberada a droga. Não quer, velho. A prova disso é o quê? É que o Boulos mudou de ideia, o Freixo mudou de ideia, o próprio Lula não fala abertamente, não, porque as drogas são um problema. Quando depende do voto majoritário, da maior parte da população, os caras tiram o pé. Não, não, não. Droga. Passou a campanha? Passou a campanha, começa. Então, não vai nessa. E eu vou fazer um pedido. Você, maconheiro do UOL, porque eu tenho certeza, vai sair uma matéria. Você, usuário de cannabis, né? Por favor, você vai pegar, fazer um corte disso aqui, falando, ah, policial, acusou. Faz o seguinte, pega a live, volta um pouquinho e conta a história que o cabo aqui, ele teve que atender uma ocorrência e acabou disparando e acabou se acertando no cumprimento do dever. Tá? Inclusive, ele tá engessado aqui. Então, seu maldito, já que a gente tem certeza que você vai perseguir, porque vocês não têm vergonha na cara. Então, volta um pouquinho também e fala, enaltece, né? Fala bem, não fala só mal, não. E se você for falar mal de mim, cara do UOL, pô, eu sou deficiente, velho. Eu tenho, tipo, licença poética. É, isso é inibutável. O pessoal tá falando assim, várias pessoas falando, pelo menos ele usou o uso de força contra ele? Contra o Boulos? É. Contra todos que estavam lá, né? Aí, caralho, aí, porra, aí, cara. E lá na Vale de Salim, tá aqui lá em Osasco, né? Pelo menos, da minha parte, sempre tivemos boa relação com a Polícia Civil, né? Lá não tem essa intriguinha, não. Inclusive, até deixa um abraço aqui pro investigador Wagner, que tá lá no Quinto DP, no plantão, que eu discordo, é um excelente investigador, devia estar na rua, rodando, fazendo as investigações, como ele fazia antes. Mas eu não vou aqui falar da outra instituição, né? Eu não sei o que acontece, enfim, mas o Wagner devia estar nas investigações aí. Um abraço pra você, viu, Wagner? Maravilha. Ó, a Mahara, deve ser Mahara, tisato, e ainda cobra aluguel dos trouxas. Não é? Isso, cobra aluguel. Não é? Cobra aluguel. Ele vai lá, invade, coloca o pessoal pra dentro e cobra aluguel dos caras. É isso mesmo. É isso que o pessoal não vê, cara. Então, você que vai votar, eu não vou indicar ninguém pra você votar. Mas, cara, olha bem o que esse cara faz. O cara é a favor de liberação de droga. O cara é a favor de aborto. É a favor de desarmar a GCM. Olha que absurdo, cara. Isso é um absurdo, cara. Desarmar a GCM de São Paulo, que é um trabalho maravilhoso. Vale lembrar que o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, acabou com a Romu, né? É, acabou. Então, os caras são assim. Os caras são assim. Vale lembrar também que ele, no debate político, no debate entre os candidatos... O que eu falei do Haddad? Porque PT e PSOL é a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Só tem uma diferença. Você joga erva. Se comer, PT. Não, não, não. É, se fumar, PSOL. Aí. A diferença é só sair. Vai sair amanhã a matéria no UOL. Vai, vai, vai. Policial maneta, troncha aí, sargento véio. Desculpa. É o que eles vão falar. Vale lembrar que o Boulos falou, no debate político, que ele... Não, porque, pra nós, as crianças são muito importantes. Então, o que a gente tem de proposta? A gente tem de proposta que a GCM esteja na entrada e na saída da escola. Muito interessante, né, PSOL? O PSOL foi completamente contra a polícia militar estar na entrada e na saída das escolas. Exatamente. Porque falou assim, não pode ter gente armada perto de aluno. Aí vai um filho da puta desse, fala uma merda dessa e ninguém... Ninguém fala nada. Ninguém fala assim, não, mas pera aí. Pera, pera. Mas você não é contra as pessoas estarem armadas na escola? Então, velho, é... Eu fico... É mentira sobre mentira, né? Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Mentira sobre mentira. Vamos lembrar também aquele prédio que caiu aqui no centro de São Paulo, ao lado da... Da praça... É o largo da... Oh, meu Deus do céu. A praça do Correio, embaixo... Paissandu ali? Do Paissandu. Eu lembro disso aí. Aquele prédio que estava ocupado. As péssimas condições fizeram com que um incêndio se alastrasse. Teve muito... Teve um cara lá que morreu. Porque não, foi um herói. Herói... Herói. Foi um herói. O cara subiu no prédio. Tipo, o prédio já estava fechado. Aí o cara subiu lá. Não, tentou salvar crianças. Fizeram puta de um... Eu lembro, eu lembro. Eu lembro disso aí. De um salseiro. E, inclusive, nesse prédio, havia denúncias de que os ocupantes do prédio pagavam o quê? Pagavam mensalidade para... Normal. Então. Tá normal. Então, quando você for votar, lembra disso, pequeno gafanhoto. É isso mesmo. Ele, quando ele entrou aí na política, de quando ele começou na política até hoje, o patrimônio dele aumentou 875%. Então, quer dizer, mais um motivo para você ver. O cara não trabalha... Ou seja, ele ganhou isso aí em cima dos idiotas úteis, né? É, idiotas úteis. O cara não trabalha. O cara não faz... Qual que é a função dele hoje? A função dele, ele é pré-candidato a prefeito. Mas o que ele faz? Não tem profissão. Não tem. Ele não tem profissão. Ele atualmente é deputado estadual. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Pra não... É, o Boulos. Ele é deputado estadual? Ele é deputado federal. Ele é deputado federal. Ele é deputado federal. Ele é deputado federal, eu nem sabia. Trabalha em Brasília. Você vê como ele é tão atuante que eu nem sabia. Então, aí pra você ver, a maior mentira. Ele anda de carro blindado pra cima e pra baixo. Aí quando ele vai fingir que ele tá fazendo campanha, ele entra no Celtinha Prata. E você acredita... O Celtinha Prata. O Celtinha Prata. Você não engana ninguém, ô seu maconheiro. Não engana ninguém, mano. Não engana ninguém. Seu pai e sua mãe são médicos.